A cada dia, Moro e os procuradores da Lava Jato se complicam mais. Agora, já tem que mudar suas versões. Antes, diziam não ver nada de mais do que estava sendo revelado. Agora, estão tendo que mudar suas versões e dizer que não é verdade aquilo que está sendo revelado. As canalices que cometeram, como tramar, usar a esposa morta de Lula para atacá-la, estão vindo à tona e envergonhando essa gente. Os que acreditam na verdade, sempre souberam que a justiça para Lula viria cedo ou tarde. E isso está acontecendo. Antes de começar o vídeo, quero pedir a você que acompanhe o blog da Cidadania, que se inscreva no nosso canal. Curta, compartilhe os nossos vídeos, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Antes, Moro dizia não ver nada de mais dos seus diálogos com Dallagnol e outros procuradores da Lava Jato divulgados pelo site da Intercept Brasil. Mourão, Bolsonaro, Dallagnol e todos os procuradores citados minimizavam as denúncias. E agora que as denúncias se tornam progressivamente mais graves, tem que mudar a história e dizer que não. Essa gente começou a passar vergonha, como no caso do ex-professor de Deltan Dallagnol, que se disse envergonhado do que está sendo revelado sobre a conduta de seu ex-aluno. O Intercept revelou, na sexta-feira, que Moro e os procuradores traçaram estratégias junto com a mídia contra Lula e chegaram a usar a falecida esposa dele para atacá-lo, usando a expressão de mafiosos, ir direto na jugular do ex-presidente, acusando-o de jogar a culpa de seus atos nas costas da esposa falecida. Não vai adiantar. O editor do site da Intercept, Glenn Granol, promete que a cada mentira que contarem, virá uma nova denúncia com fatos ainda mais comprometedores. Como o material é muito extenso, a estratégia do premiado jornalista está sendo a de ir soltando as denúncias em capítulos. Uma frase de Granol resume toda a vilania, toda a ambição desmedida, toda a falta de escrúpulos desse grupo de pretensos super-heróis. Enquanto julgava o processo criminal contra Lula, Moro secretamente zombava da defesa em conversas secretas com os promotores. Pior, ele estava dirigindo sua campanha pública contra o mesmo réu que ele estava julgando. Moro, Dallagnol e os outros procuradores dessa trama sórdida tinham um aliado de peso, a Globo. Mentiram, inventaram, falsificaram, ameaçaram para lucrar politicamente, para poderem dar palestras milionárias, para serem indicados a cargos públicos. Em nenhum momento pensaram nas vidas que estavam destruindo. Não poderia dar certo e não vai dar. Tiraram tudo de Lula. Sua esposa, seus bens, sua liberdade foram longe demais. Não se sabe se existe algum Deus que paira sobre tudo e todos e promove sua justiça divina. Mas essa explosão de verdade que estamos vendo pode ser interpretada como um sinal de que alguma força cósmica deve estar fazendo justiça a esse homem, cujo único crime foi melhorar a vida dos brasileiros mais pobres. Não se sabe 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 Legenda por Sônia Ruberti